Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O assunto de hoje é inovação, o assunto de hoje é tecnologia, o assunto de hoje é pensar no futuro. Já tem gente que já está no futuro, já vive no presente e vai estar pensando no futuro o tempo inteiro. Aqui do meu lado está o Rodrigo Gonçalves. O Rodrigo Gonçalves é baiano. Baiano, lá de Salvador. Mas o Rodrigo é administrador de empresas, até em Harvard esse moço estudou. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carnão, viu, Rodrigo? Obrigado, Carlão. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui batendo papo. Rapaz, é muito legal ver um jovem como você, já com um tempo de mais de duas décadas na estrada. Antes da gente falar um pouco da GoFlux, que é a empresa que ele criou, um aplicativo voltado para a questão, para a plataforma de contratação digital de fretes. A gente sabe o tanto que isso é importante dentro da cadeia de fornecimento, especialmente no agronegócio. Antes da gente falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho. Corrige as informações que eu dei no começo. Fala um pouquinho da sua carreira. Fala um pouquinho de você aí, viu, Rodrigo? Você acertou bem. Eu sou baiano de Salvador. Apesar da carinha de novo, tenho mais de 20 anos aí de jornada, de estrada. Sou formado em administração, tenho MBA aí na Fundação do Cabral. Fiz cursos fora também, ao longo da carreira. Comecei minha carreira lá na Bahia com combustíveis. Trabalhei na ESSO, depois fui para a Ambev. Em 2004, eu fiz uma mudança importante na carreira. Eu fui trabalhar na Vale e do lado de operações logísticas da Vale. Eu comercializava serviços de ferrovia, de portos e de terminais na época e de cabotagem também, navegação costeira na época, para o segmento de químicos e petroquímicos. E aí eu tive uma carreira há 11 anos aí entre as empresas da Vale, a Vale propriamente dita, Login Logística Intermodal, que é uma empresa de cabotagem que foi criada pela Vale. Participei do spin-off dela, desde a abertura de capital. Depois voltei para a Vale, para um outro projeto de spin-off da companhia, que hoje é a VLI, que é super bem sucedida, de operação ferroviária e portos aqui no Brasil. Então, a minha experiência, ela é uma experiência, apesar de lidar com tecnologia, é uma experiência de campo, de bater perna, de desenvolver projeto, atender clientes, resolver problema do lado do provedor de serviços logísticos. Em 2015, eu saí da VLI, fui para o Garagro, em Uberlândia, para assumir o desafio de tocar logística de agronegócio e foi quando o bichinho do empreendedorismo começou a morder mais forte também pela necessidade. Eu acho que, quando a gente fala de startups, inclusive, é importante deixar isso bem claro, tem muito pouco romantismo nessa história. A gente tenta resolver problemas reais do mercado e a ideia é tentar fazer isso mais rápido, mais barato, de maneira mais eficiente, desde que exista um problema. E aí, na prática, eu vi sempre na pele problemas sérios do ponto de vista de compliance, de segurança, de contratação de fretes, competitividade, problemas que afetam o mercado do agro como um todo. O pessoal que compra soja está o tempo todo querendo o frete mais barato para conseguir comprar soja. O pessoal da logística está tentando contratar, mas o frete sobe, enfim, todo aquele balé que o pessoal de operações do agro conhece. Eu vi isso na pele um bom tempo. Já atendi agronegócio na época da VLI. Quando eu fui para o Garagro, fui para o outro lado da mesa. E foi daí que surgiu a necessidade e a centelha e a ponta do coisa para começar a AgroFlux, que é uma empresa voltada a fornecer soluções digitais para a contratação de frete. E hoje a gente tem uma participação muito forte justamente no agro, que é um setor que eu conheço bastante e que adoro. Não conseguiria não trabalhar com agronegócio, não tem jeito. A gente sabe bastante e tem muitas empresas que contratam frete para entregar seus produtos. E é sempre uma luta muito grande. E eu vejo que, às vezes, as empresas investem milhões e milhões de reais para desenvolver produtos, para desenvolver serviços e, muitas vezes, na hora da contratação do frete, o frete acaba indo para as fazendas, chegando lá um caminhão velho, não sabe, sem nenhum tipo de informação. Como é que esse seu sistema ajuda a azeitar esse tipo de relacionamento? Bacana, Galão. Sim, eu acho que ponto importante, quando a gente começou a plataforma, a ideia era, o primeiro problema que a gente queria resolver é, o mercado brasileiro tem 137 mil empresas de transporte. E como é que você, é uma empresa que está precisando contratar frete mais barato, tem o atendimento na hora, com o caminho certo, etc., seja para o produto que for, seja escoando a exportação, seja mandando insumo para a fazenda, o que quer que seja. Não faz sentido você ficar trabalhando com duas, três transportadoras no mercado tão grande como esse. Então, o primeiro ponto é como é que a gente consegue conectar Lé com o Cré, o embarcador com a transportadora. Então, a nossa plataforma faz primeiramente isso. A gente consegue, pelos embarcadores, os donos da carga, seja uma trading, seja uma empresa de fertilizante de sementes, uma revenda, um produtor rural, não importa o tamanho, todo mundo contrata a frete, fica muito mais fácil o seu dia a dia na hora que você consegue. Ao invés de você fazer o contato com a transportadora, pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, você fazer isso na plataforma onde você consegue ter acesso a mais de 1.500 transportadoras que a gente já tem pré-homologadas. Isso é um facilitador por quê? O fato da transportadora estar pré-homologada, eu já consigo direcionar e o próprio cliente consegue filtrar a transportadora certa para a necessidade. Então, por exemplo, é diferente, a gente está nos setores, é muito diferente transportar soja, exportação, do que transportar semente. O nível de exigência é outro, o nível de tempo de entrega é outro, outro tipo de equipamento, seguro, então você consegue filtrar isso para conseguir acessar e contratar e negociar com a transportadora mais adequada. Além disso, a plataforma, ela provê uma série de ferramentas diferentes para você conseguir negociar. E quando você está no WhatsApp e lhe falando com duas, três transportadoras, você não está negociando, você está pedindo preço. E aí você fica refém do preço que a transportadora vai te mandar. Na plataforma, você pode fazer uma tomada de preço, só que com muito mais transportadoras, 30, 40, 50, independente do número. Você pode definir quanto você quer pagar, ou seja, eu estou pagando 100 reais por tonelada por esse frete. As transportadoras que quiserem aceitam rapidinho. Ou você pode fazer um leilão aberto, pode fazer um leilão reverso. Ou seja, você tem formas diferentes de negociar preço, com muito mais transportadoras ao seu dispor, e o que garante uma qualidade de atendimento melhor, porque a possibilidade de você não ter o caminhão é menor. Você vai conseguir negociar melhor o seu frete, vai ter mais competição e vai conseguir, através desses métodos diferentes, conseguir reduzir o seu custo. E para a transportadora, também é muito bom, porque a transportadora, por sua vez, tem um acesso à quantidade muito maior de embarcadores. A gente pre-homologa essas transportadoras para que elas consigam estar liberadas para carregar uma quantidade maior de clientes. Ou seja, a transportadora consegue ter mais carga, ficar menos tempo vazia, faz uma carga de ida, já consegue a carga de volta. Ou seja, é um ambiente de conexão muito parecido com uma bolsa de frete, que é o que a gente quer construir, de fato, onde você consiga ter vendedores de serviço, compradores de serviço, num ambiente seguro e digital, e muito mais simples de operar. Rodrigo, deixa eu te falar, para quem é e para quem não é esse aplicativo seu, o GoFlux? Quem que tem que usar, quem que não tem que usar? Em negócios onde você tem, onde o frete é uma parcela muito pequena, pouco relevante do custo da operação, não faz sentido. Então, por exemplo, vai num segmento farmacêutico, o custo da mercadoria, produtos de luxo, perfumaria, esse tipo de coisa, medicamento, esse tipo de roupas, esse tipo de produto, o frete é um peso muito pequeno em relação ao valor do produto. Pega agora, quando você pode transportar uma carreta de vacina, por exemplo, o tipo do caminhão é super específico e o frete é quase nada comparado ao preço do produto. Quando você vai para o outro lado, todos os negócios onde o frete tem um peso grande na formação do preço ou do custo, aí a gente está falando de setores onde a plataforma pode e vai ajudar muito. Aí são os setores onde a gente está posicionado. O agronegócio como um todo de cabo a rabo, eu diria desde carne, de proteína animal, até toda a cadeia de produção de alimentos. Então, a gente atende hoje três dias de commodities, fertilizantes, semente, revenda, açúcar e álcool, combustível, segmento de construção, mineração, enfim, todos esses setores que carregam tem muito volume de escoamento, alimentos, tem muito volume de carga e que o preço do frete faz muita diferença na hora da formação do preço de venda. Se você não controla bem a ponta do frete, você está ganhando ou potencialmente perdendo dinheiro. Isso vale para todo mundo. até aproveitar para deixar isso bem claro, a gente atende grandes empresas hoje, mas a gente quer atender todo mundo. O cara que é produtor rural, cooperativa, etc., a gente tem total condição de atender e essas empresas e esses produtores, por exemplo, tem total condição de ter acesso a uma ferramenta que atende a ADM, por exemplo, que atende a Dreyfus, ou seja, que atende grandes clientes e você vai poder usar exatamente o mesmo produto tendo a mesma competitividade na contratação da transportadora. da tecnologia democratizar o acesso para todo mundo. Agora, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria saber qual é o momento da GoFlux e se você já pretende ser mais um dos unicórnios brasileiros aí, como é que é ser? Como é que você está enxergando o futuro do seu negócio? Acho que a médica principal que a gente avalia o nosso sucesso é a abrangência da nossa solução, ou seja, quanto mais empresas, quanto mais transportadoras, mais motoristas usando a nossa plataforma como uma solução, acho que não tem validação maior do que essa. A gente acabou de fechar uma rodada de captação de investimento agora, no início do Rio de Junho, com dois fundos de investimento. Um é SP Ventures, que é um fundo voltado para a agro e o outro é ADM Venture Capital, que é do grupo rendimento, que investe em empresas com viés de soluções financeiras. A gente lançou esse ano um produto chamado GoFlux na conta, que é um produto de antecipação de recebível para a transportadora, justamente para ajudar na jornada da transportadora a conseguir receber o dinheiro do frete mais rápido, porque normalmente as empresas demoram 30, 40 dias para receber pelo frete. A gente criou um produto para isso, a gente já começou a rodar, está rodando muito bem, a gente tem uma expectativa bastante grande para esse restante de ano para 2022. Não estou preocupado em ser Unicorn, não. A gente quer ser uma empresa muito mais do que aparecer no jornal, etc. A gente quer, de novo, ser uma empresa reconhecida para o emprego é uma solução que funciona, que ajuda as empresas a operar melhor. A gente não acredita no mercado onde um ganha e outro perde. A gente acha de verdade que os embarcadores, donos das cargas, conseguem contratar melhor, conseguem ter um portfólio de transportadoras mais amplo para conseguir diversificar essa operação e as transportadoras podem ter ganho nisso, carregando mais, passando menos tempo vazio e conseguindo ter uma relação melhor de acesso a capital e fluxo de caixa. Eu prefiro ser o número um na escolha do meu cliente do que ser Unicorn e deixar as suas revistas. Rodrigo, para fechar, qual que é o modelo de negócio? Como é que vocês fazem ele? É assinatura? Como é que funciona o aplicativo? E, geralmente, quem que instala são as duas pontas, o embarcador e o transportador? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o modelo de negócio. É bem fácil, bem simples. A plataforma é toda na nuvem, não precisa instalar nada. A gente está ali, tem um time que a gente chama de Customer Success, que é o time que faz todo o processo de treinamento, seja da transportadora, seja do embarcador. Treinamento, criação dos usuários, a parte de operação assistida. Então, a gente tem uma abordagem muito próxima do cliente para garantir que o cliente consiga aprender a usar e ter uma experiência bem sucedida com o produto. A gente cobra como serviço de assinatura, então, normalmente a gente tem um... está em promoção, digamos assim, tem sempre 30 dias livres que a gente acompanha para o cliente usar sem custo, para entender como é que funciona e se adaptando. E é um valor fixo, independente do volume transacionado e esse valor varia naturalmente do tamanho da conta frete. Tem empresas que gastam muitos milhões com frete, tem empresas que gastam menos, mas é assim que funciona as transportadoras de novo. A gente, é muito fácil para elas acessarem, é um usuário único. Então, possivelmente, a gente está falando para o público de água, dificilmente uma transportadora que opera no água já não está cadastrada com a gente, a gente já tem uma presença bem grande. Então, assim, o convite está feito aí quem quiser conhecer a plataforma, a gente vai ter o maior prazer em atender, em tentar entender a necessidade e adaptar isso para atender vocês. E, de novo, a gente é bom de serviço, bom de jogo, então, não é por causa de preço que a gente não vai fechar negócio, não. Show de bola, gente. Você viu só, esse Fala Carnão, que já vale, se inscreve aí no nosso canal, se vocês não se inscreveram ainda, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, se você não gostou também, deixe o seu dislike, desce o porrê aí nos comentários, mas, principalmente, faça como o Rodrigo vai fazer, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vai ou não vai, Rodrigo? Vamos, vamos botar a boca no trombone aí, compartilhar com todo mundo. É isso aí, gente. o Rodrigo, tem gente que não gosta de ver vídeo, não tem tempo para sentar em frente do computador, nem gosta de ouvir aquelas plataformas de áudio aí, é o seguinte, todas as nossas principais plataformas de áudio, você vai pesquisar lá, canal Radar Agro do Grupo Blink, o programa Fala Carlão, você vai achar a nossa playlist, esta conversa aqui e tantas outras conversas boas que a gente tem aqui diariamente no programa Fala Carlão, você vai encontrar também se você é daqueles que gosta de ouvir. E para vocês que estão na nossa audiência diária aqui de segunda a sexta aqui no nosso canal do Boi, muito obrigado pela sua audiência e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, obrigado Rodrigo, um abraço. Obrigado, um grande abraço. Valeu! e aí e aí e aí e aí e aí e aí